Fala rapaziada do meu canal Caliveira TV começando mais um vídeo insano que eu já deixa aquele like fortalece bastante o canal e é o seguinte galera hoje tô muito feliz cara batemos um vídeo quatro mil visualizações como soltar pipa como fazer pipa de plástico esse vídeo galera ontem tava três mil e pouca visualizações faltava 36 visualizações para chegar a quatro mil batemos muito feliz resolvi gravar esse vídeo porque eu tô um pouco sumido do meu canal tô postando alguns conteúdos mas não tô dando a cara tapa né quando você quer ter um canal na internet você tem que dar a cara a tapa você tem que conversar com seu público e por isso que eu estou aqui gosto muito do meu público dou muito valor às 400 pessoas que me acompanham e galera vou postar esse vídeo na íntegra porque eu fiz outro vídeo ali a estava jogando bola eu gravei um pouquinho lá também aí eu vou postar mais tarde então qualquer minha ideia gravar esse vídeo agora para poder postar para atualizar meu canal e mais tarde eu posto outro vídeo então deixa aquele like fortalece bastante se você acompanha a saga mesmo Caliveira TV e galera muito feliz cara de poder passar essa fase da vida com vocês sabe às vezes a vida da gente não é como a gente quer né mas tudo tem um aprendizado desde quando eu comecei no canal eu aprendi muitas coisas muitas das coisas que foi do ano passado deixei também no ano passado a gente poder começar com uma cara nova aí dois mil e 21 não estou feliz sabe hoje não estou naqueles dias melhores dias da minha vida mas eu acho que tudo que a gente passa a gente colher lá no futuro né mano e o que a gente tá colhendo aqui o que a gente plantou lá no passado né mano é também pandemia é uma situação difícil cara essas coisas aí tá afetando muito a cabeça do ser humano mas não vamos desistir não velho não desistir não a gente é forte a gente é guerreiro eu sei que todas as pessoas que acompanha meu canal também são guerreiros são pessoas que querem mudar de vida que querem ter um futuro melhor né mano então é isso aí galera ó eu fiz a finalizar esse vídeo só para não ficar sem vídeo no canal para vocês aí que acompanham mesmo os meus vídeos aí mais ou menos umas daqui umas três horas duas horas eu vou postar outro vídeo que já tá ali para mim editar para mim postar então é isso aí mano aí a gente bate mais um dos assuntos bate mais umas ideia só para atualizar o canal mesmo deixa o like e até o próximo aí que eu vou postar daqui a pouco